Boa noite para você que me ouve aqui, meu nome é professor Simeão, eu serei o professor de vocês aí de legislação de trânsito para o concurso da PMRJ, a nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu me apresentar rapidinho para vocês, meu nome é Wellington Simeão de Souza, passei pela IPK 96, AFU 97, especialista de 98 a 2012, passei por alguns colégios da rede estadual municipal, hoje sou professor de cursos preparatórios, pré-militar, vestibular, concursos públicos e sou também policial rodoviário federal atuante no Estado do Rio de Janeiro. Também passo parte do curso de formação de formadores pela SENASP. Vamos iniciar aí a nossa aula vendo o nosso objetivo. Durante a nossa primeira aula, o nosso objetivo vai ser definir o que é CTB, é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, mostrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, nosso SMT, mostrar alguns elementos do CTB, definir o que é infração, identificar as penalidades de trânsito, lembrando que no último edital da PM, os conteúdos cobrados foram infrações, penalidades e medidas administrativas. Então, vamos nos restringir a esses três tópicos durante o nosso curso. Bom, o que é CTB? Nada mais é a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Bom, e os componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Bom, primeiro, nós vamos ver aí o CONTRAN, é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, seria o órgão máximo normativo em âmbito federal. Eu tenho aí os normativos estaduais, eu tenho o CENTRAN e o CONTRANDIF. CENTRAN é o coordenador estadual de trânsito, né? E o CONTRANDIF é o do Distrito Federal. Eu tenho os órgãos executivos de trânsito, eu tenho o órgão máximo executivo, seria o DENATAN, e os demais seriam os DETRANs, os estados. Eu tenho os órgãos executivos rodoviários, em âmbito da União eu tenho o DENIT, e os estaduais eu tenho o DER, eu tenho a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho a PM, a Polícia Militar, e eu tenho a JARE, que são os órgãos recursivos, junta administrativa de recurso de infrações. Na verdade, esses dois primeiros órgãos, CONTRAN e o CETRAN, são órgãos normativos. Os órgãos executivos de trânsito, o DENATRAN e o DETRAN, já são aqueles órgãos responsáveis pela execução das normas estabelecidas pelo CONTRAN e o CETRAN. Eu tenho os órgãos rodoviários, são aqueles já responsáveis pelas rodovias, pelas vias em si, e eu tenho os órgãos de fiscalização, que teria a PRF, em âmbitos de estados e rodovias federais, e eu tenho a PM, que normalmente trabalha em convênio com outros órgãos, no que tangem à fiscalização. E a JARE, que seria o órgão vinculado a outro, e sua função já seria uma função mais recursiva. Quando o usuário quer entrar em recurso de uma multa, ele vai, em primeira instância, a JARE. Bom, elementos do CTB. Eu tenho, na verdade, o primeiro elemento que a gente vai ver é a autoridade de trânsito, que seria o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa por ele expressamente credenciada. É bom que a gente tenha em mente aí esse personagem, que mais à frente a gente vai comentar sobre ele. Bom, e o policial? O policial, na verdade, é chamado de agente da autoridade de trânsito. Seria pessoa civil ou polícia militar, credenciada pela autoridade de trânsito, para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostentativo de trânsito ou patrulhamento. Bom, a primeira pergunta que a gente tem. Quem é o responsável pelas atividades de fiscalização, operação, policiamento ostentativo de trânsito ou patrulhamento? É claro que é o nosso agente da autoridade de trânsito. Imagina a autoridade de trânsito indo para a via fazer fiscalização. Não, esse papel é do policial. Bom, e o importante também é a gente saber a diferença entre condutor e proprietário. Eu coloquei aqui para vocês a diferença. O responsável pelas infrações na condução do veículo. O nome já fala, condução. Então, o responsável por todas as infrações na condução do veículo vai ser o nosso condutor. E o responsável pelas infrações do estado e conservação do veículo. Esse já vai ser o proprietário do veículo. Tá legal? Porque, na verdade, o proprietário é responsável pela conservação, por manter ali a conservação do seu veículo. Bom, o que é a fiscalização? Nada mais é do que o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do Poder de Polícia Administrativa de Trânsito, no âmbito da circunscrição do órgão e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas no CTB. Bom, nada mais é do que você, futuro policial militar, vai para a rua fazer uma fiscalização de trânsito. Você vai estar lá para cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro. Bom, elementos do CTB, continuando, tem o policiamento extensivo de trânsito. Você, policial militar, irá fazer isso, um policiamento extensivo. O que é isso? É a função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Bom, você, quando se faz presente em determinado ponto, você muitas vezes vai estar inibindo a criminalidade. Então, você já vai estar fazendo um policiamento extensivo. Bom, agora sim, gente, vamos, de fato, começar o conteúdo da nossa prova. Não que a parte anterior tenha sido uma encheção de linguiça, mas é bom que a gente tenha algumas definições iniciais para começarmos, de fato, o nosso conteúdo da prova. Bom, na verdade, o que é infração, gente? Na verdade, é todo o ato contrário ao Código de Trânsito Brasileiro. A nossa lei 9.503, de 97, Código de Trânsito Brasileiro, ele elenca vários artigos onde eu vou ter ali várias normas que o usuário, que o cidadão, ele deve fazer na condução do seu veículo automotor. Então, caso ele cometa algum ato contrário a essa lei, ele vai ter que ter uma sanção, e essa sanção vai ser chamada de penalidade. Então, está aí, se ele comete uma infração, eu vou ter que ter uma penalidade. Bom, mas quem aplica penalidade, no caso aqui a penalidade de trânsito, é o policial ou a autoridade de trânsito? É uma pergunta que muitas vezes aparece em prova, e muita gente erra, tá, gente? Até porque o policial, ele se faz presente muitas vezes na via, aí o usuário, o condutor, o infrator, ele tem aquela sanção que o policial está aplicando a penalidade, mas não, quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, e ele que julga ali se o condutor, ele merece, ou, na verdade, é que se existe ali realmente a autoria da infração ou não. O policial, normalmente, ele só repassa aquilo que ele vê para a autoridade julgar, na verdade, né? Então, vamos lá, a nossa pergunta. Quem aplica a penalidade de trânsito, é a autoridade de trânsito ou a gente da autoridade, né? Já sabemos que é a autoridade de trânsito. Bom, quais são os tipos de penalidades? Agora sim, aparece muito na sua prova. Vamos ver uma por uma. A primeira penalidade que a gente vai ver de trânsito é a nossa multa. A multa, ela pode ter a natureza leve, média, grave ou gravíssima, sendo que é importante que você tenha em mente a natureza da multa e sua correspondente pontuação. Leve, eu tenho três pontos, está aí o nosso amiguinho aí, com a sua carteira nacional de habilitação, Então, se ele levar uma infração de natureza leve, ele vai ter três pontos na sua carteira, média, quatro, grave, cinco pontos e gravíssima, sete pontos na carteira. Bom, então vamos ver aqui rapidinho. Uma questãozinha envolvendo a natureza da multa e sua correspondente pontuação. Relaciona a primeira, a primeira coluna, é claro, de acordo com a primeira, com a relação à penalidade de multa. Vamos lá, leve, eu tenho a natureza leve, né? Vamos marcar aqui. Eu sei que quando o cara comete uma infração leve, eu vou ter três pontos na minha carteira. Beleza, gravíssima, eu sei que eu tenho sete pontos, está aqui, a B. Média, eu tenho quatro pontos, está aqui, letra C. Grave, letra D, eu tenho cinco pontos, por exemplo, uma infração grave, andar sem cinto de segurança. Eu tenho levíssima, gente, levíssima, isso não existe, tá bom? Então, vamos tomar cuidado. Então, muitas vezes, o cara da banca, ele coloca para confundir até mesmo o candidato, essa expressão, levíssima. Aí você confunde com gravíssima e acaba perdendo a questão, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Bom, próxima penalidade, eu tenho advertência por escrito. Muitas vezes, o condutor, ele pensa ali por o policial estar na rua ali com o seu bloquinho, fazendo algumas anotações, ele está pensando que ele está fazendo advertência. Não, é uma penalidade. Se é penalidade, o policial, ele não pode aplicar, tá legal? Bom, a penalidade, na verdade, ela vai vir em substituição. Vai ser um pedido do condutor infrator para que seja feita a substituição da infração que ele cometeu de natureza leve ou média por advertência por escrito. Então, ele vai solicitar a autoridade de trânsito que converta essa infração leve ou média por advertência por escrito. Só que tem um porém. Essa infração... Ele não pode ter sido reincidente nessa mesma infração. É importante você saber isso, porque não é qualquer infração. Tem que ser na mesma infração. Então, se o condutor cometeu uma infração, por exemplo, de dirigir sem atenção, que é uma infração de natureza leve, artigo 169, então, ele, nos próximos 12 meses, na primeira, ele pode solicitar a substituição por advertência por escrito, já que é uma infração de natureza leve. Só que, nos próximos 12 meses, ele não pode cometer essa mesma infração. E solicitar a advertência por escrito. Tá legal? É só ele cometer uma na próxima, em cima da mesma infração, ele já não vai ter esse benefício caso solicite. Tá legal? Bom, vamos completar aqui a frase. A advertência por escrito é uma penalidade que pode ser solicitada em substituição de infrações de natureza. Bom, você já sabe que a advertência por escrito é uma penalidade. Então, é a autoridade de trânsito quem aplica. E vai ser sempre em substituição a infração de natureza leve ou média. Tá legal? Importante, porque é assim que cai nossa prova e é assim que a gente tem que saber, tá? Desde que não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Lembrando que não é qualquer infração. Tem que ser a mesma infração. Tá legal? Tchau.